Olá meus amigos de Paranatinga, estou hoje aqui com o nosso vereador, com o Labiga. O Labiga trouxe várias demandas. Trouxe a questão do ambulância UTI, trouxe a questão de van para educação, falou da 130, a reunião com os produtores, da feira municipal, enfim, uma série de demandas aí nós estamos encaminhando, vamos na secretaria, nosso pessoal já está protocolando e vamos ver os encaminhamentos que a gente consegue fazer. Início do novo mandato, o Labiga reeleito, mas com muita vontade, animado, né Labiga? Vamos estar trabalhando esse projeto antigo da feira que lá atrás conveniou, resolveu e o governo acabou cancelando, voltando para trás, mas nós queremos reativar isso aí porque a gente sabe da importância, o Labiga me levou outra vez lá na feira, a gente sabe da importância que essa feira é para Paranatinga, a gente precisa fortalecer esse projeto e ajudar o pequeno produtor e ajudar o ferrante. Enquanto que nós era Liga, estamos juntos aí. Obrigado deputado, Paranatinga, mas estamos sempre defendendo.